Prime Time Agora na Showtime Rodney Brocanelli Rádio Amantes no Ar Bom dia Rodney Bom dia João Alten e amigos ouvintes da Showtime Eu gosto assim Porque aqui como o regime é de escravidão Um escravo alegre e feliz Trabalhando no feriado É, agora só quero notar uma coisa O Isaías está de folga hoje O Isaías que faz o Prime News Tá, tá O Isaías está, mas o Isaías não tem nada a ver comigo Ele fica longe de mim É isso aí João, tudo certo aí? Eu estou e você, como é que está? Eu vou bem, graças a Deus, espero que todos estejam aí Hoje é dia de finados, um dia de reflexão Exatamente A gente fala aqui de Eu sei que muita gente vai fazer uma piada Vocês estão falando de rádio no dia de finados É um veículo que caminha para extinção Não, não é caminha para extinção Isso não é uma piada Nós falamos de rádio no dia de finados Porque o rádio está cada vez mais vivo do que nunca E no que depender de nós aqui Vai continuar firme e forte por muito tempo João, antes de você Antes da gente começar A pauta Eu precisava fazer duas Dois registros Sobre o caso aqui que a gente falou na semana passada O caso da Amanda Ramalho A saída dela da rádio Jovem Pan Primeiro que nós não temos grandes novidades Mas eu precisava fazer duas correções A primeira é a seguinte Eu falei que o podcast que ela tinha aí na internet Se chamava Esquizofrenias Não Na verdade se chama Esquizofrenóias É uma mistura de Esquizofrenia Com nóia Com paranoia Ou nóia Então Esquizofrenóias Eu recomendo É muito bom Eu já ouvi Então Quem quiser escutar É só procurar Esquizofrenóias Amanda Ramalho E você consegue achar um podcast Da hora Como dizem os famílios de hoje E o segundo registro Que é também Tão importante quanto o primeiro É o seguinte Vocês lembram que A gente falou aqui Dos seguranças Que estavam no estúdio Dois armários Você até lembrou bem E um deles Até não queria deixar o Biel Sair do estúdio E isso acabou Impressionando a mim A você E nós falamos Que eles seriam seguranças Da própria Rádio Jovem Pan Não são seguranças Da Rádio Jovem Pan Eles são seguranças Do próprio cantor Biel E até comentei com o camarada Mas quem conhece esse cara Para precisar de segurança É Não E eu até comentei Com o camarada meu Dizendo o seguinte Que então Na verdade Não são seguranças São babás Porque Um de segurança Teve uma postura Assim muito estranha Ele chegou lá E falou Não Volta lá Senta lá E continua a entrevista Aí o Biel Meio que Desafiou segurança E todo mundo Acabou saindo do estúdio E a entrevista Não continuou Então repetindo Essas seguranças Não são da Jovem Pan A Jovem Pan Não tem seguranças No seu estúdio E eles são particulares Do próprio cantor Biel Então são esses os registros Que eu queria fazer Meu caro João Alcântara Bom dia Meu caro Rodney Bom dia Rogério Alcântara Tudo certinho? Tudo certinho Aliás Que barraco esse Né Rodney Pois é E como eu disse Já Nós não tivemos Nenhuma novidade Durante a semana Tudo como Dantes no quartel De Abrantes Então A Amanda Segue de missionária O Emílio Segue com a proposta De que ela retorne Ao programa Mas não tivemos Nenhum martelo Batido aí Nessa semana Que passou Meu caro Rogério Alcântara E o gol do Grêmio Pois é Uma coisa que chamou A atenção Nesse meio de semana Não foi Apenas a desclassificação Dos brasileiros Da Copa Libertadores Mas Pedro Ernesto Denardim Narrador da Rádio Gaúcha Famoso aí No Brasil todo Ele acabou de agregar Mais uma polêmica Ao seu extenso currículo Como narrador esportivo Então Assim que saiu O primeiro gol do Grêmio Marcado por Leonardo Gomes Na partida contra o River Plate Válida pela semifinal Da Copa Libertadores Ele disse o seguinte Amigos Amigos É bom já ir se acostumando Que o Grêmio vai para a final Da Copa Libertadores da América Ah tá E ele disse mais É bom já ir se acostumando Que o Grêmio é sério candidato Para ser tetracampeão da América No entanto Esse bordão aí É melhor já ir se acostumando Devido a fonética do Jair No caso aqui o Jair se acostumando a ser parado Mas Segundo a fonética Ele é meio junto Pela fonética ele acaba juntando O já e o ir Ele foi fortemente utilizado Durante a campanha eleitoral Pelos apoiadores do presidente eleito Jair Bolsonaro Então Pela sua manifestação Pela manifestação Pela manifestação do Pedro Ernesto É possível entender que ele Foi um dos 57 milhões de eleitores Que optou de forma democrática Diga-se de passagem É bom sempre Eu vou registrar isso de novo É possível entender que ele foi Um dos 57 milhões de eleitores Que optou De forma democrática Por Digitar lá o número do Jair Bolsonaro Na urna Apesar de uma possível polêmica Desse uso Do uso do bordão O gol narrado Pelo Pedro Ernesto Não foi suficiente Para o Grêmio avançar A grande final da Libertadores O River Plate O time argentino Conseguiu a virada O placar final Foi de 2 a 1 Graças aos gols qualificados E ele foi suficiente Para que o time argentino Chegasse a grande final A gente tem o registro do gol Você pode rodar aí Cobrou mal Voltou o rebote Uma bomba Gol Do Grêmio Leonardo Gomes De fora da área Um chute forte Definitivo Mortal Letal Vencendo o goleiro O Grêmio está fazendo 2 a 0 Amigos Amigos É bom já ir se acostumando Que o Grêmio vai para a final Da Copa Libertadores da América É bom já ir se acostumando Que o Grêmio é sério O candidato Para ser tetracampeão da América Leonardo Gomes Ele é o nome do gol O Grêmio está fazendo 1 a 0 Ali ele explode O torcedor do Grêmio vibra O Grêmio está fazendo 1 a 0 Um agregado 2 a 0 Oi Roger Isso Então esse é o registro do Pedro Ernesto Falando é melhor Já ir se acostumando É claro que Não se configurou em campanha eleitoral Porque isso aconteceu Muito tempo depois Das urnas fechadas Do resultado Do resultado divulgado Mas É um indicativo Que talvez O nosso grande amigo Pedro Ernesto Considerado Pedro Ernesto Tenha uma simpatia Pelo candidato Que hoje É presidente eleito Da república E mais claro É o direito dele Está no direito dele Agora claro que chama Bastante atenção Ele pode ter agradado Aos bolsonaristas Mas com certeza São 57 Quase 57 milhões Agora é claro Que existe uma outra Uma outra Um outro contingente De eleitores Que não deve ter ficado Nada satisfeito Com esses dizeres Com essa declaração Do Pedro Ernesto De Nardim E aquilo que o Milton Nellos sempre fala O que é mais uma flechada Para o São Sebastião Pedro Ernesto É famoso Aqui em São Paulo Aqui no eixo de São Paulo Pela famosa Narração dele Rogério deve se lembrar Final da Libertadores De 2006 É o Internacional Vencendo É Fazendo aí Um dos gols aí Que garantiu O título da Libertadores Daquele ano E ele chega e começa a falar O Inter Rasga a camisa Pisa na camisa De São Paulo De São Paulo E muita gente Acabou não gostando disso Muitos torcedores De São Paulo Acabaram não gostando Daquilo que eles consideraram Um desrespeito A um dos símbolos Do time paulista Aí foi desrespeito E foi mesmo Foi É Eu também acho Eu acho que não é necessário Você Ficar É Você Falar de um símbolo De um rival Não, não pode E aqui Isso E essa foi Uma das primeiras narrações Que repercutiram E também tem um outro detalhe Isso aí Ganhou corpo Por causa da internet Então Pedro Ernesto Não se deu conta Naquela época Que as presbyções dele Estavam alcançando O país todo Não apenas pelas ondas Da rádio gaúcha Que chegam longe Mas pela internet Também que possibilita Um alcance muito maior Mas é isso aí Vamos ver Então Vamos ver O Pedro Ernesto Depois não falou nada A esse respeito Mas a vida segue Agora É Esse jogo aí Rodney Foi no dia 9 de agosto De 2006 Isso 9 de agosto De 2006 O Internacional Campeão Da Copa Libertadores Depois campeão mundial Naquele ano Aham Isso mesmo Bom E o Marco Antônio Pereira Pois é Hoje é Tem um amigo meu Ele fala que O Rio Grande do Sul É melhor em tudo Então ele deve gostar Vai gostar da pauta de hoje Porque eu abri Com duas notícias De Porto Alegre A segunda É que O Marco Antônio Pereira Deixa a rádio Bandeirante De Porto Alegre A informação do Coletiva.net O narrador esportivo Entregou o seu pedido A direção na tarde Da última terça-feira Como o Marcão Como é conhecido Diz que a partir de agora Ele vai se dedicar A projetos pessoais Sem especificar Quais são E a rádio Bandeirante De Porto Alegre Não informou Como irá agir Na substituição Desse profissional Espera-se Que o grupo Possa prestigiar Os narradores Daniel Oliveira E Marcos Couto Que já estão na casa Há muitos anos E aí Eu escrevo aqui Eu falo aqui Que não seria surpresa Para o Rádio Amantes Não seria surpresa Para mim Para este Este humilde blogueiro Se a emissora Apelasse para uma solução Caseira Escalar o Sérgio Boas Como terceiro narrador Já com Uma vez Isso já aconteceu Com ele Na sua época De rádio gaúcha Isso não é uma informação É apenas um Um feeling Apenas uma Uma coisa Que eu estou enxergando É uma solução Que está lá dentro Vamos ver se os manda-chuvas Da rádio Bandeirante Vão adotar Ou então Se eles vão contratar Alguém aí no mercado A presa de ouro A presa de ouro não Mas eles vão contratar Alguém no mercado Na Bandeirante Desde março Marco Antônio Ganhou o status De primeiro narrador Transmitindo as principais Partidas da dupla Grenal Durante a Copa da Rússia Ele foi indicado Pela Bande RS Para narrar Pela Para narrar Um dos jogos Daquela competição Na matriz paulista Uruguai e Arábia Saudita Ao lado do comentarista Cláudio Duarte Então eles vieram De Porto Alegre Para cá Foram até os estúdios Da Bande E transmitiram essa partida Para o país todo Isso Já tinha sido Acontecido Na Copa aqui do Brasil Quando Daniel Oliveira Veio lá de Porto Alegre E narrou um jogo também Da Copa de 2014 A última narração De Marco Antônio Antes de pedir para sair Foi River Plate e Grêmio Primeira partida Da semifinal Da Libertadores De 2018 E um detalhe aqui interessante Desde que saiu Da Rádio Gaúcha Em 2015 Marco Antônio Pereira Teve uma trajetória Que pode ser considerada Como nômade Pelo rádio de Porto Alegre Primeiramente Ele esteve na Rádio Guaíba Em uma passagem De pouco mais de dois anos E sua chegada Se deu como parte De um projeto De reestruturação Da emissora E após alguns problemas Ele deixou a Guaíba E na sequência Ele acertou Com a Rádio Grenal Em setembro de 2017 E ele atuou Como narrador E apresentador Do duplo debate E não ficou Por muito tempo Ele ficou Pouco mais Pouco menos De dois meses No começo de dezembro A sua saída Foi anunciada Dentro do programa Do Dentro do programa Por um dos apresentadores E depois Agora ele foi Para Bandeirantes Agora ele Março No mês de Março Marcou a estreia De Marco Antônio Pereira Na Bandeirantes E também Fazendo programas Eu tenho aí o registro Da última narração dele Pode rodar João Pode rodar Vamos dar uma diagem Atenção Quem sabe Agora o gol Tricolor Escanteio Alisson Meteu Mário Gol 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 Do Grêmio Michel Espetacular Do primeiro pau Ele que a tempo Não jogava Escalado De última hora Pelo Renato Aparece Como um bólido E testa Para o fundo Da rede Dezesseis Do segundo tempo E o Grêmio abre o marcador Na Libertadores da América Michel Cinco é o número dele E o Grêmio tenta a quarta Libertadores da América Gol de cabeça E o Grêmio Larga na frente Para apenas fazer a torcida Tricolor Vibrar E emudecer O monumental De Luiz Grêmio 1 a 0 De vantagem Larga o Grêmio Da Vila Silêncio No monumental Então aí está o registro Da narração Do Marco Antônio Pereira A última narração dele Pela rádio Bandeirante De Porto Alegre E agora Eu tenho que destacar isso Desde 2015 Ele passou por Três rádios diferentes Vamos ver Espero que agora Ele consiga Achar um rumo Na carreira Vamos ver O que ele vai fazer Alguma coisa Tope na internet O Rodney Chegou Chegou uma pergunta Aqui para você Eu não sei se você sabe Que fim levou Que fim levou O eclético Orlando Duarte Orlando Duarte Sim Ele está vivo Ele está se recuperando De um sério Problema de saúde Ele teve uma queda Uma queda Que fez com que ele Fraturasse alguns Alguns ossos importantes Aí Então eu não Eu não tenho Não vou lembrar De mais detalhes Mas ele está Ele está vivo Está se recuperando Desse problema Está com a sua Capacidade de locomoção Limitada Ele tem um perfil No facebook Volta e meia A esposa dele Posta alguma notícia Mas até o dia Se ele está lúcido Está lúcido Mas com esses Problemas de mobilidade Então o Orlando Duarte É o que eu tenho Para informar sobre ele Eu me lembro Da Quando ele era apresentado Orlando Duarte O eclético Eu quero ouvi-lo Isso Era o Eu acho que era o Começou com o José Val Peixoto Exatamente Com o Osmar Santos E o José Silvério Bom e a chegada De Celso Petralha A pasta dos esportes No próximo governo É um risco Por quem? É um risco Ao rádio esportivo Então eu vou explicar Bom Todo mundo sabe Todo mundo tem acompanhado Todo o noticiário O presidente eleito Jair Bolsonaro Está trabalhando Na formação De seu governo Ele está mexendo Em alguma Na estrutura De alguns ministérios Então alguns Ele vai unir Num só Outros Ele vai deixar Do jeito que está E todo mundo Está acompanhando isso Porém É uma notícia Da CBN Chamou bastante atenção Segundo Segundo a qual Mário Celso Petralha Atual homem forte Do Atlético Paranaense Deverá fazer parte Do governo Jair Bolsonaro Segundo a jornalista Tabata Via Piana Da CBN Ele foi sondado Para ser ministro Do esporte É Isso é notícia De dois De dois Três dias atrás Mas depois O que eu sei O que eu estou sabendo É que o esporte Vai ser uma secretaria Dentro de uma outra estrutura Mas de qualquer forma O problema Não é Se o esporte Vai ser um ministério Ou uma secretaria Vai ser a presença Do Mário Celso Petralha Cuidando do futebol Eu vou explicando aqui Adiante Ele teria recusado O convite Para ser ou ministro Mas talvez Ele possa ocupar Uma secretaria No mesmo ministério Uma de suas intenções Seria atuar firme No âmbito da Confederação Brasileira de Futebol E promover alterações Na lei Pelé E é aqui que mora o perigo Especialmente no que diz Respeito ao rádio esportivo Petralha Ele é conhecido Por desejar Que as emissoras de rádio Paguem Pelos direitos De transmissões Das competições De futebol brasileiro Em dois mil e oito Às vésperas Do campeonato brasileiro O Atlético Paranense Surgiu com a ideia De cobrar Para que os seus jogos Fossem irradiados Pelo rádio Na ocasião Foi oferecido Um pacote Para a transmissão Dos trinta e oito jogos Que a equipe faria Até o final do ano No valor de quatrocentos e oitenta mil reais Quase quinhentos mil reais O valor individual Para cada partida Foi fixado Em quinze mil Na ocasião Isso é em dois mil e oito Eu coloquei dois mil e oito Aqui no texto Mas é dois mil e oito Ele era presidente O Petralha Ele era presidente Do conselho deliberativo Do clube Após a reação Das emissoras de rádios E da associação Que representa os seus interesses A ideia não prosperou Mas apesar do fracasso Dessa iniciativa Assim que Petralha Assumiu novamente A presidência do Atlético Em dois mil e três Ele impôs restrições Ao trabalho da imprensa local Fazendo com que Jogadores Dirigentes Em membros das comissões técnicas Que estiveram no clube Desde então Falassem apenas Ao veículo oficial Do clube E em entrevistas A grandes veículos De imprensa Caso dos canais ESPN Daqui a pouco A gente até roda Esse áudio E o diário Lança E ele demonstrou Que realmente Tem que pagar As rádios Tem que pagar Para transmitir Os rádios Em dois mil e onze Isso é importante A lei doze Doze três nove cinco Que promoveu alterações Na lei Pelé Tinha Ela tinha no texto original A obrigatoriedade Da cobrança De direitos Das emissoras de rádio Dos espetáculos esportivos Mas na época A atuação Do senador Álvaro Dias Então no PSDB Graças a atuação dele Essa proposta Foi suprimida Uma vez Dentro do E aí é onde Eu quero chegar Uma vez Dentro do governo Bolsonaro Com poderes Para mexer Na lei Pelé E conhecendo O seu histórico Tudo indica Que o Mário Celso Petralha Poderá Trabalhar Bastante Para colocar A sua Ideia Antiga Em prática Aí se por um lado Essa cobrança Poderá representar Uma fase De profissionalização Na relação Entre clubes E emissoras Por outro Ela poderá ser Danosa A classe Dos comendores Cronistas esportivos Uma vez Que O valor Cobrado Foi de quase Meio milhão De reais O valor Foi considerado Fora da realidade Eu acho Que tem Emissora de rádio Que não Fatura Quinhentos mil reais Por mês Você deve saber A maioria A maioria A grande maioria E eu imagino Que o preço Que possivelmente Possa ser cobrado Caso essa ideia Vingue Ele não deverá Ser simbólico Grandes emissoras E aí bota Grandes nisso Até poderão pagar O que lhes for cobrado Mas as de médio E pequeno porte Especialmente as do interior Do país Certamente não E com isso O panorama Poderá ser sombrio Emissoras abandonando As transmissões esportivas E mais profissionais Desempregados E é claro Eu quero deixar claro Que tudo isso aí Está no terreno Da hipótese Mas a gente Não quer demais Fazer o alerta Devido ao histórico Do petralho Eu queria que você Rodasse o áudio Da entrevista dele Aos canais ESPN Para a gente até Comentar um pouquinho Também Mas é o ponto Mais importante É o caso Da televisão Das rádios Nós não somos Contra a imprensa Eu acho que a imprensa Tem o seu papel Eu brigo muito Com a imprensa E processo Muitos jornalistas Pela deformação Da informação Pela Entende? Às vezes A tendência Negativa Da informação Isso eu me revolto Agora A imprensa A sua função social Todos nós conhecemos Não precisamos discutir No caso das rádios Esse projeto Esse processo Ele está no STJ Vai ser julgado Porque nós não somos Contra as rádios Nós queremos Que as rádios Paguem Por que de graça? Por que eu tenho que dar? Ponto de luz De internet Lanche Água Entende? Eles vendem Os seus Espaços publicitários Com o nosso Conteúdo Com o nosso Produto E querem De graça Nós somos Contra isso Somos contra O de graça Seria o mesmo Vale o mesmo Assistir para a televisão Por que que a televisão Paga e as rádios Não pagam? Vem me dizer Que as rádios Tem o objetivo Social De comunicação Tem lucro Os fins São lucrativos Eu não conheço Nenhum dono de rádio Pobre Duro Entende? Ou é político Ou é religioso Ou é grupo econômico Por que de graça? O senhor entende Que uma empresa De comunicações Deve pagar Para entrevistar Um profissional Do Atlético Paranaense? Não Ele não A empresa de comunicação Não A rádio deve O veículo dele Deve pagar Para fazer cobertura Jornalística Após um jogo Por exemplo Entrevista coletiva Do Mano Se ele pagar A transmissão Ele terá As entrevistas Com o subproduto Entende? Se não pagar A transmissão Não tem nada A Globo Tem entrevista coletiva Porque paga A transmissão Sim Entende? O problema É só de dinheiro Isso também é assim Em Copa do Mundo Em Portugal A Benfica TV Não acertou Com a direita De transmissão E está transmitindo Jogos Se acontecesse O Atlético Um dia resolver Não vender Mais os seus direitos De transmissão Dos jogos Só a nossa rádio E só a nossa TV Vai entrar Isso com certeza Absoluta E aí você vai mostrar O gol do seu rival Não vou mostrar O meu rival Não vai mostrar Como é que fica A transmissão Do jogo Ele que mostra Eu digo Durante a transmissão Então para Não vai ser possível Não mostrar Eu digo no highlight Depois Dá pra tirar Sensacional Esse cara é doente É, ele tem uma visão Totalmente distorcida Da realidade Não, ele é doente Ele é doente Vale lembrar Que essa entrevista É de 2013 Mas ele continua Com as mesmas ideias Então é o seguinte Ele fala em político Grupo religioso E grandes grupos econômicos Você, João Depois se quiser Você pode até dar Um depoimento pessoal Você deve saber Tão bem quanto eu Que político Tem rádio Não pra ganhar dinheiro Não Político tem rádio Pra se divulgar Exatamente De uma forma sutil Claro Mas pra se divulgar As igrejas também É, por exemplo Por exemplo Tem uma Eu vou citar um exemplo Sem qualquer Qualquer Viesa aí De crítica Mas vamos supor assim Sendo assim Por que que a gospel FM A gospel Que é ligada A igreja Renascer Não comprou Direitos da última Copa do Mundo Ele falou aí Da Copa do Mundo É verdade A Copa do Mundo Ela é As rádios Pagam pelos direitos Mas eu acho Isso aí é uma forma De organizar Uma competição Uma cobertura Que atrai Profissionais do mundo todo Então realmente Se a FIFA Realmente Ela não Fizer nenhum tipo De limitação Eu acho que ela Não teria uma estrutura Pra abrigar Todas as emissoras Que quisessem Transmitir a Copa do Mundo No estádio Por isso que ela cobra direitos E tem mais também Atacado aqui Pra realidade brasileira Eu sei de muitas rádios Que fazem poupança Pra fazer depois Pra fazer depois A compra dos direitos Desportivos Por que que vocês acham Que de repente Tem rádio Que hoje não viaja mais Falta de dinheiro Sim O cara O cara O cara Economiza aqui Pra depois Lá na frente Abrir o bolso E pagar os direitos De transmissão Exatamente Então E aí ele fala também Dos grandes grupos econômicos É a mesma coisa Os grandes grupos econômicos Talvez Eu acho Que apenas Eu vou dizer uma coisa Eu acho que apenas A Rede Globo Vai conseguir pagar Porque Ela dá um jeito De enfiar A Rádio Globo Na próxima negociação De direitos De transmissão Claro Tudo isso Estou falando Tudo isso aqui Condicionalmente Estou tentando Projetar um cenário Para o futuro Mas Ela dá um jeito Para colocar Os direitos de rádio Ela consegue E ela consegue E não significa Que talvez Ela vai pagar O valor Que foi pedido Pelos clubes Mas quem vai perder Com isso São os clubes E os jogadores E o público E ele também É um idiota De dizer Não Eu não mostro O adversário É um cretino Ah não É Também É totalmente É despreparado É despreparado É o retrato Do Brasil De hoje E tem um detalhe Eu acho assim Eu acho que rádio Tem que ser um veículo De utilidade pública Porque vamos supor assim Vamos lá Existem vários jogos João Que são realizados Às 19h30 19h Eu já vi jogo Começado às 18h30 Em dias úteis De semana E aí você vai fazer o que? O pessoal Não é todo mundo Que consegue parar Para assistir esses jogos Pela televisão Com todo mundo Que consegue pagar Pelo pay per view E aí eu acho que O rádio cumpre Uma função importante Em transmitir Nesses jogos Hoje até agora É mais fácil Porque a voz do Brasil Está flexibilizada Pensei nisso agora Rodner Oi? Pensei nisso agora O rádio sempre está lá A televisão nem sempre É A televisão nem sempre Está lá A televisão às vezes Ela Aí às vezes Ela aberta E até mesmo A fechada Não transmitem os jogos Ela joga por pay per view Exatamente Aí você pode falar Ah mas tem a transmissão Pela internet Tá tudo bem Mas Internet Móvel no Brasil Ainda é uma piada Gente É uma pirrada De mau gosto Sim Então por exemplo Nem todo jogo Está na TV aberta Muitos jogos Que estão no pay per view Aí o cara vai lá Vai abrir lá O celular dele Para assistir um jogo No pay per view Sendo que de repente Vamos supor que o cara Está no ônibus Aí o cara vai Vai aqui Vai lá Próximo do pico do Jaraguá O sinal vai cair É Então é É uma visão Totalmente ridícula Por isso que eu temo Pela ida do Mário Celso Petralha Hoje ele atualmente Ele é presidente do Conselho do Atlético Paranaense Ao Ministério do Esporte Ou então a uma possível Secretaria do Esporte Eu falei que ele vai mexer Na lei Pelé Claro Ele vai mexer Talvez A ideia dele de talvez Fazer alterações na lei Pelé Não é só Acabar com o rádio esportivo Mas claro que Ele deverá fazer Outros tipos de alterações Mas ele vai depender da Câmara também Também Não é a bel prazer dele É Agora sabe uma coisa Que me ocorreu também Eu falei no senador Álvaro Dias Que ele suprimiu lá o trecho Da lei de 2011 Você sabe que o Álvaro Dias está Louquinho para concorrer Uma vaga de presidente do Senado E para isso ele vai contar Com o apoio do Bolsonaro Isso eu li na revista lá do Eu não li porque a revista Ela 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 é Eu não li especificamente Porque a revista Ela tem acesso cobrado Mas eu vi essa manchete Naquela revista do Maynard Do Diogo Maynard E do Mário Sabina Cruzó Então eu não sei Então eu espero que isso não aconteça Claro a gente está aqui Falando com base do noticiário também Que foi divulgado aí pela CBN Um belo furo de reportagem Da Tabata Via Piana Mas É sempre bom deixar esse recado aqui Mário Celso Petralha Numa secretaria Cuidando da lei Pelé Ou no ministério O que for Pode ser danoso Não só ao rádio esportivo Mas ao futebol Vai querer mexer na lei Pelé Lei de passe Sociedade anônima Dos clubes de futebol Podem ter certeza que Não vai vir coisa boa Ele vive se envolvendo em polêmica Né Rodney Ah não Esse senhor ele é realmente muito polêmico E é o manda-chuva Do Atlético Paranaense Ele é um dos camaradas Que impôs o fato Dos torcedores adversários Mesmo em lugares específicos Que eles não possam ir Com a camiseta do seu clube Pois é Até a própria torcida Do Atlético Paranaense Está contra ele Devido a administração Da arena Do estádio Do Atlético Paranaense Então realmente Ele não é Ele tem um currículo aí Muito polêmico É verdade Bom Queda de torre Mata dois É uma notícia triste aqui né É No interior de Sergipe Uma torre de rádio Desabou na manhã Da última sexta-feira Dia vinte e seis Matou um homem De quarenta e dois anos E outro de trinta e dois anos Na rodovia Francisco Teles Em Itabaiana Região Agreste Do Sergipe Segundo informações da polícia Os funcionários Faziam a desmontagem Da torre da antiga Rádio Capital Do Agranche Mil trezentos e setenta AM De Itabaiana Emissora que fez a migração Do AMFM E agora transmite como capital Cento e um vírgula sete Segundo as informações Das pessoas Que estavam presentes No momento do acidente O cabo de sustentação Se rompeu E a torre caiu Junto com os dois homens O SAMU Confirmou que eles morreram Na hora E de acordo com a polícia O IML foi acionado Para buscar os corpos A polícia criminalística Também fez o seu trabalho Após uma perícia Preliminar Foi verificado Que a base da torre Estava deteriorada Com indícios de Enferrojamento O que pode ter sido Uma das causas Do desabamento Da estrutura Existe que ainda Que vai aguardar O laudo completo Da criminalística Para instaurar Um inquérito E apurar a morte Dos dois homens A rádio capital Do Agreste Efetuou a migração AMFM No início do ano Após operar No AM Por cerca de 30 anos Ela foi Ela Ela foi ao ar No dia 28 de agosto De 87 Dia em que foi Comemorado O centenário Da cidade de Itabaiana E em janeiro Desse ano A emissora realizou Uma cerimônia Para marcar a efetivação Da migração AMFM E ela tem atualmente Uma programação Voltada ao formato Eclético É uma situação Que infelizmente Tem que ser vista Muitas antenas De AM São podres Para quem não sabe São antenas enormes E a manutenção Delas Especialmente Emissoras Do interior Ela praticamente Não existe Então a gente viu Nesse caso A antena da rádio Dessa emissora De rádio De Itabaiana A rádio capital Estava praticamente Enferrujada E aí na hora Que foi desmontar Caiu Matando duas pessoas E a Jovem Pan Já está em Joinville É Pois é Jovem Pan Em Joinville Então Noticiário Aqui do Tudo Rádio Ela vai contar Com mais uma rede Nacional Em seu da É o Joinville Que fica em Santa Catarina Para quem não sabe A cidade mais Populosa Daquele estado Santa Catarina Vai receber A Jovem Pan News A AM 1250 Afiliada Que atuará Em rede Com a Jovem Pan News Aqui de São Paulo Marca nacional Que atua No mercado jornalístico Com o projeto De migração Da faixa AM Para o FM A futura Jovem Pan News De Joinville Será operada Pelo mesmo grupo Que é responsável Pela Jovem Pan 91,1 Em 1250 AM A Jovem Pan Irá substituir A Popular Radiocultura Emissora Que é tradicional Da cidade A chegada Da rede jornalística Visa a ida Da estação Para o Daio FM Processo Que ainda Depende Da definição Da faixa Do Daio FM Se será convencional 88,1 Ou De 88,1 A 107,9 Ou se será estendida A partir De 76 MHz Perdão Porque a gente sabe Muitas emissoras de rádio Estão fazendo a migração Dentro da faixa Já conhecida De 88 Até o 107 Por isso que a gente Tem dado muitas notícias Aqui O rádio migrou E se afiliou a rede É o caso Da Jovem Pan News Aqui de Joinville E Ela vai entrar no AM Nesse primeiro momento E depois ela vai Passar para o FM Assim que Isso for resolvido Esse processo Está mais Radicalizado Do Sudeste Para cima Sudeste E Nordeste E algumas emissoras Do região centro-oeste Agora aqui Do Sudeste Para baixo Esse processo Ainda vai demorar Um pouquinho Porque depende Também Do desligamento Do sinal Analógico Para fazer acomodação Na frequência De 76 MHz Enfim Então Dessa forma A gente fez o registro Da Jovem Pan News Em Joinville Que vai estrear Agora em dezembro Agora João Uma curiosidade Você sabe Por que Joinville Se chama Joinville Não Porque é o seguinte Você sabe Há muitos anos Há muitos séculos A princesa Isabel Foi até A vila Que hoje é conhecida Como Joinville Com o marido dela O conde Deu francês Não Se ele deu Se ele deu É problema dele Calma O conde Deu Isso Não Isso não é problema Eles chegaram lá E conheceram a vila E se maravilharam Com as belezas Da vila E o conde Deu Chegou e falou Para a princesa Isabel Joinha essa vila Joinha essa vila Ai 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 Essa foi infame Tem que matar O desgraçado João Alckmin Antes da gente continuar Deixa eu mandar Um abraço aqui A um Um ouvinte Ao Luiz Guilherme Cândido Honório Que ele É ouvinte do Rádio Amantes no Ar Leitor do blog Rádio Amantes Está sempre divulgando Nosso trabalho Aqui Em fóruns E aí do Facebook Sobre rádio Eu quero agradecer Ele pela escuta Hoje é feriado de finados Então ele está ouvindo O programa ao vivo Ele que costuma Sempre ouvir aí Quando a gente posta Ou no SoundCloud Da emissora Da rádio Da Showtime Ou no Youtube Então meu grande abraço A ele Que ele continue sempre Com a gente Vamos lá Cariri Cariri Que aconteceu em Cariri Então A região metropolitana Do Cariri Olha a gente Olha a gente É isso Essa região Ela é Ela é Correspondente ao sul Cearense E ela vai passar a contar Com uma filhada Da rede CBN Pra DNFM 93,5 Do Crato É um município Muito famoso Lá do Ceará Essa emissora Mais um detalhe aqui Emissora migrante AMFM Que estava atuando Como rádio líder Classe A FM 93,5 A estação Já está operando Em testes Com a CBN Com a sua inauguração Oficial Prevista para novembro Originada em 1550 AM Agora a 93,5 Do Crato Que tem a estreia Da CBN Prevista para o dia 23 de novembro Também cobre Juazeiro do Norte E será operada Pelo grupo O Povo Que é responsável Pela CBN FM 95,5 AM 1010 De Fortaleza Capital do Estado Segundo informações locais A transmissão em teste Com a CBN Foi percebida Pela audiência local A partir do último sábado Dia 27 Mas por enquanto A estação ainda não Conta com interações locais Que deverá acontecer A partir da estreia Definitiva A filiada ainda está Em fase de montagem técnica Segundo os nossos amigos Do Tudo Rádio E além da filiada cearense A CBN também prepara A estreia Da CBN FM 95,7 De Araquara Interior de São Paulo Notícia essa Que a gente deu aqui A partir das informações Do blog Do nosso grande amigo Adriano Ferreira Do Apaixonados por Rádio Então Esse mercado aí De afiliadas Realmente muito movimentado Muito aquecido Nesse final de ano Meu caro João Al E o conselho De Comunicação social Sim Deverá analisar Projetos que fortalecem Rádios comunitárias Rádios comunitárias É Eu devo dizer o seguinte Eu vou dar essa notícia aqui Tá Mas A gente não pode esquecer que Estamos em final de mandato Parlamentar Então por exemplo Se o pessoal Já não quer votar A reforma da Previdência Tão sonhada Pelo Michel Temer E tão sonhada Pelo Jair Bolsonaro Eu duvido muito Que nós devemos ter aí A partir da segunda-feira Análise de projetos Sobre rádios comunitárias Mas eu vou dar a notícia aqui O conselho de comunicação social Deverá reunir-se Nessa segunda-feira Dia 5 A partir das 14 horas Quando deverá emitir Parecer sobre Três projetos Que visam fortalecer O sistema de rádios Comunitárias no país Dois deles são Do Hélio José Que é do PROS Do Distrito Federal Projeto Que já aprovado Pelo Senado Em análise Na Câmara Que aumenta o limite De potência De transmissão E a quantidade De canais De rádio difusão Comunitária E o outro projeto 410 Barra 2017 Que está na Comissão De Constituição E Justiça Do Senado Após ser aprovado Na Comissão De Educação E que dispensa O setor Da cobrança De direitos autorais Relacionados A veiculação De músicas E obras Literomusicais Uma outra proposta Em análise É o 55 Barra 2016 Que permite As rádios comunitárias A venda de publicidade E a veiculação De propaganda comercial E de interesse público Nesses casos Os anúncios Deverão ser restritos A estabelecimentos Ligados na área Da comunidade atendida Devendo a receita Obtida ser integralmente Reinvestida Na própria rádio E no caso Da publicidade De interesse público As rádios poderão Firmar contratos Com qualquer ente federado O presidente Da Comissão De Constituição Perdão O Conselho De Comunicação Social Murilo de Aragão Deverá também Designar um relator Para o projeto De lei 99 Barra 2017 Que libera A veiculação De publicidade Comercial Nas TVs e rádios Estatais e públicas E esse projeto Do senador Thieres Pinto Que defende A liberação De publicidade E produtos E campanhas Institucionais Pagas Para ajudar A sustentar Esses veículos De comunicação Um detalhe aqui Se esse projeto Aqui O 99 Barra 2017 Vingar Se ele sair Da pauta De discussão E virar lei Pode ser uma sobrevida Para a TV Brasil O que o Bolsonaro Deseja ardentemente Fechar Ela é muito conhecida Como a TV do Lula Na verdade Isso aí Eu acho que ele quer Fechar mais É por pirraça Mas vamos ver De repente Se esse projeto Aqui sair Do papel Se ele de repente For aprovado Com certeza Pode ser Uma forma De sobrevida Não só A TV Brasil Mas dezenas De emissoras Educativas Espalhadas Mas vamos Vamos copiar Vamos combinar Que a TV Brasil Gasta uma fortuna E é traço Traço Só dá traço Então vamos esperar Vamos esperar Que essa lei Seja aprovada Para que ela possa Adquirir Publicidade Verba de publicidade Que ela possa Competir aí Com os grandes veículos E quem sabe Ela possa ser Capitalizada E sair do traço Eu acho isso Eu acho essa Uma proposta excelente E também Ajudaria aí A TV Cultura Até essas emissoras Serem bem mais Independentes Do governo Que ajuda A sustentar Não só a TV Cultura Como outras também Como eu digo Espalhadas pelo país Que é mais Rodney É hoje Hoje é o dia De finados Mas noticiário A pauta está boa A pauta está boa A modéstia a parte Não brincadeira Agora eu não estou Sendo modesto Não é Não a pauta está muito boa Mesmo Não é questão de ser modesto Não Uma notícia triste Um dos fundadores Do programa Dance Paradise Richard Weber Morreu na última quarta-feira Dia 31 Aos 42 anos Curitiba O programa Foi criado pelo empresário Originário da Jovem Pan 103,9 de Curitiba E vai ao ar Pela rede Liderada pela Jovem Pan 100,9 de São Paulo Aos finais de semana Segundo as informações Richard morreu No hospital Pilar Em Curitiba Após complicações Derivadas de uma cirurgia De apneia Segundo o irmão Flávio Noronho O corpo do empresário Foi velado Durante toda a tarde De quarta E madrugada De quinta-feira De terça O sepultamento ocorreu No cemitério Parque Jardim da Saudade Às nove da manhã O programa Dance Paradise Completou seis anos De veiculação Na rede Jovem Pan FM em abril A atração é a primeira De uma filiada Da Jovem Pan Que iniciou de forma local E passou a fazer parte Da grade de programação nacional E hoje é transmitida Para dezenas de emissoras Em todo o Brasil Exibida às sextas E sábados Às duas da manhã Dance Paradise E apresenta Shows exclusivos Dos maiores DJs do mundo Como Armin Van Buren Hardwell Axel Avic Fred Lagrande Fred Legrande E outros grandes nomes Da música eletrônica Você conhece algum deles, João? Nunca ouvi falar E não gosto de música eletrônica Pô, você nunca Você não gosta de Badalar aí na pista Com o som de música eletrônica? Imagina Que pista, meu amigo A discoteca já acabou Há muitos anos atrás Você está viajando É, o João é analógico Ele gosta mais do som Da discoteca não Além disso O programa também Leva ouvinte detalhes Dos maiores e mais importantes Festivais de música eletrônica Do planeta E em Curitiba O programa é apresentado Quinta e sexta-feira Das dez da meia-noite A atração conta Com grande audiência No horário E apresenta Live sets Entrevistas com DJs De renome Como Alok Skaz X Norin Puri Leozinho E Leozaneiro E também promove Festivais Como Tomorrowland Ultra Music Festival E o Warland Day Festival Então está aí O registro triste Da morte do Richard Weber Que fundou o Dance Paradise E que de Curitiba Passou a ser veiculado Em outras Outras emissoras da Rádio Jovem Continua Rodney Vamos continuar então Falando aí da saída Da Mix FM Em Goiânia Informações do nosso Grande amigo Álvaro Maia Doutor Ricardo Noguchi Confirmou na última Terça-feira Por meio das redes sociais O desligamento Da Rede Positiva FM do Pará Esse grupo Foi responsável Pela volta da Rede Mix A Goiânia Na frequência Dos noventa vírgula sete Só que o projeto Encerrou as atividades No último dia Dezessete de outubro Rescindindo os contratos Com todos Que estavam envolvidos No projeto A programação Da Mix FM Em Goiânia Ela foi interrompida Porque a negociação De venda da emissora Não seguiu adiante Ou seja A frequência Estava sendo vendida Para esse grupo Do Pará Só que depois Essa negociação Não seguiu adiante Então a frequência Fica com os donos Antigos E o pessoal Que estava tocando Esse projeto Da Mix Pula fora A rádio voltou Para os antigos donos E eu vou ler Aqui o comunicado Do locutor Boa tarde Boa noite Bom dia A pedida Fiquei aguardando Algumas possibilidades Mas até agora Não foi possível Se concretizar Portanto Tomei a liberdade De comunicar Que o grupo Que trouxe A Rede Mix FM Para a Goiânia Encerrou Suas atividades No último dia Dezessete de outubro Rescindindo os contratos Com isso Todos os desenvolvidos Foram desligados Do projeto Nesse primeiro momento Estou aguardando Os responsáveis Fazer nossa rescisão E acertos finais Estou na fila Dos desempregados Assim que tiveram Alguma novidade Comunico a todos Agradeço a confiança Nesses poucos meses Que foram muito intensos Em especial A todos aqueles Que me acompanharam Através do rádio E das redes Gratidão sempre Esse é o comunicado Do Ricardo Noguchi Que acabou Sendo aí Sendo Demitido aí Desse projeto Da Mix FM Que não deu certo A frequência Fica com os donos Antigos Haveria Além da entrada Da Mix FM Em Goiânia Haveria a possibilidade Da venda Da frequência Para o pessoal Que foi responsável Pela entrada Da emissora Em Goiânia Rodney Nós vivemos Um momento estranho Né Esse negócio De arrendamento De rádio Nunca dá certo Viu É vamos ver Vamos ver o que o Presidente Jair Bolsonaro Vai fazer a esse respeito Né O que ele tem falado Muito em Em questão de comunicação Social É cortar verbas De veículos Que o critiquem Né Então ele está Batendo muito forte Na Folha de São Paulo Se bem que na entrevista Coletiva que ele deu Ontem Eu tive a oportunidade De assistir Ele já adotou Um discurso Um pouco mais brando É O general O vice-presidente Do general Mourão Também tem adotado Um outro tipo De discurso Agora vamos ver Né Porque o que eu tenho Percebido Né É que o Às vezes o Bolsonaro Ele faz Vários tipos De discursos De acordo com a audiência Então por exemplo Para os apoiadores dele Ele fala de uma forma Isso ficou claro Nas lives Que ele fez É Depois que foi Eleito presidente Depois que a sua Que a sua votação Foi confirmada Que ele acabou Sendo proclamado Presidente Que não havia Possibilidade Numérica Do Haddad Ultrapassá-lo Então ele faz Ele fez um discurso Um pouquinho Com um pouquinho Mais levado Para a militância dele Depois ele fez Aquele culto Lá para as televisões Fez um outro tipo De discurso E na mesma noite Ele fez uma outra live Com um outro tipo De discurso Então eu não sei Vamos Ainda está meio difícil De entender Um pouquinho aí A cabeça do Bolsonaro A gente tem que acompanhar Bastante E vai ser difícil Tentar Pescar das declarações Vê qual vai ser a estratégia Aí para a comunicação Meu caro João Mais alguma coisa? Não Essas foram as notícias Da semana do meio rádio E ao final desta edição De notícias Eu quero convidar todo mundo A acessar o blog Radioamantes.wordpress.com Durante a semana Nós alimentamos o blog Com notícias Informações Análises E também as últimas edições Do Radio Amantes no Ar Na semana que vem Estaremos de volta Aqui na Showtime Para mais uma edição Do Radio Amantes no Ar Bom feriado Para você Obrigado Divirta-se E que dê tudo Certo para você Essa semana E até sexta-feira Rodney É isso aí Até sexta-feira Um abraço a todos Tchau Um abraço Tchau 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 Tchau